Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um Vidro League Soccer galera E dessa vez estamos aqui com o jogo da volta aí da Libertadores galera de DLS O campeonato que eu tô organizando, semifinal aí, jogo contra o Flamengo Samuel aí tá jogando pelo Flamengo né, e eu aqui pelo Boca Juniors O primeiro jogo foi 3x1 pra mim, vamos aqui para o segundo do jogo E tentar se classificar aí pra final, a final será realizada aí Entre o vencedor daqui né, e o Olímpia do Paraguai que ganhou lá o jogo contra o América Vamos lá Polão no Mané hein, no Messi Vambora Messi Vambora, boa, belo passe, ah mano, eu defendo o goleiro, não acredito mano Ah, era gol na certa aquilo, era gol na certa mano Vamos lá que de cabeça o Pogba faz o gol De cabeça o Pogba faz, boa 1x0 aí Lembrando que se ele virar o jogo por 2x1 eu me classifico 3x1 é pênalti Então vamos tentar fazer mais um gol aqui Vamos lá Bom, tem gente me pedindo também pra querer participar do torneio Mas o torneio já tá fechado né galera Já tá na semifinal aí E o vencedor daqui vai pra final Mas é só vocês ficarem atentos aí no canal Que mês que vem eu posso organizar outro torneio aí com mais clubes né Mas lembrando, só entra no torneio quem vai poder jogar né galera Tem gente que entra no torneio aí e não pode jogar Aí como é que fica Lembrando que é um jogo por dia apenas que você joga O jogo tem 6 minutos, então não tem desculpa de não jogar Tiveram alguns WOs aqui porque a galera não jogou né No torneio aqui, na fase de grupos No meu grupo acho que não teve nenhum WO Mas tiveram outros 2 grupos aí que tiveram 2 WO né Porque os caras não jogaram mano O dia tem 24 horas e você só gasta 6 minutos jogando aqui a partida Então pra galera que quiser entrar aí no próximo torneio Lembrando Uma partida por dia apenas Só isso galera Quem não realizar a partida até meia noite É, leva WO né Vamos lá, continuar aqui Vamos lá, tira a bola, boa Neymar Belo passe, ah mano, não chegou no Mbappé Vamos Mbappé, vamos Mbappé, boa Messi, de bala Vamos tentar ampliar esse placar aqui galera Belo passe no Sterling Boa De bala, chegou ali por trás como elemento surpresa Pra ampliar aí o placar Chutou com a perna aqui não é boa né Chutou com a direita Mas fez o segundo gol aí 2x0, 5x1 no agregado por enquanto Mbappé Mbappé Vambora Messi Vambora Messi Vamos lá, vamos lá Mbappé Faz Ah, tirou Mano a zaga Que isso Calma Volta com calma Tem que ter cautela aqui na hora de zagar né Que se não Ele fica de frente com o meu goleiro né Se o meu zagueiro avançar Ele vai ficar de cara a cara com o meu goleiro né Se der o passe ali corretamente Boa Vambora Mbappé Vambora partir pro contra-ataque De bala Messi Mbappé Vambora Mbappé Sterling Agora o terceiro gol É agora que sai Neymar Pegou mano Bateu mal Neymar Bateu mal Opa Falhou na saída De bala Ah Impedido Mano Que isso Ah Impedido Mano Vamos lá Pogba Lembrando galera que eu vou gravar O próximo episódio de modo carreira Vou gravar aí o próximo episódio Pra postar amanhã Ou depois da manhã Beleza? Vamos lá Terminando aqui o jogo Já estamos praticamente classificados Eita quase Quase que saiu o gol deles Então vamos aí pra final contra o Olímpia E deixa aí Nos comentários galera Quem vocês acham que ganha essa Libertadores Boca Juniors ou Olímpia Do Paraguai Vamos lá Substituir aqui, botar o Albameyang Pra tentar puxar O contra-ataque né Albameyang é bem rápido Boa bola Bolão no Neymar Bolão É só fazer Boa Agora tá lá Tamo na final agora Pra fechar logo o caixão aí do Flamengo 3x0 aí Vamos pra final Só esperar agora Terminar o jogo Foi um jogão hein Esses dois jogos aí Não foi fácil não Opa Pode pintar o quarto gol Que belo lançamento É agora Ah Defendeu o goleiro mano Eu não acredito Defendeu o goleiro Bateu mal Neymar mano Vamos tentar pintar um gol aí De cabeça do Pogba Será que enrola Pra fora mano Passou perto Quem cabeceou ali Foi o Albameyang Terminou aí o jogo galera 3x0 Estamos classificados aí Para a final Vamos jogar aí Contra o Olimpia Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Valeu Fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau